E aí pessoal, eu fui pro meu mid, fui pro meu mid aqui, olha o que que tem aqui, o que que é isso aqui? Não sei. O que que é isso aqui? Estou lhe respondendo, não sei. Tá bom. Pô, mas você tinha até avisado que eu ia de luxo, seu filho da puta, fui de área. É que eu decidi agora. Pedrinho, você aqui não veio pegar minhas news. Entendeu? Olha que trancha, olha que trancha, olha que trancha. Que viagem é essa, véi? Olha essa aqui, olha essa aqui, olha essa aqui. Oh, 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 oh. Pedrinho, caguei pra você, na moral. Ah, o Pedro pegou todos os seus bilhos, mano. É um filho da puta, no outro não sei o que. Mano, é top, é pra jogar solo, não sei se você tá fazendo desbloque. Ah, é Pedrinho, a gente é Nub, Pedrinho. Pedrinho é o maior filho da puta, ele não pode saber um jogo da puta. Não, relaxa, me dá uma semaninha pra eu estar jogando 10 mil vezes melhor que esse otário. Daqui a pouco eu vou ter certeza que o Dries daqui a pouco vai regar, eu vou ter que ir lá salvar ele. Na certeza, véi. E se o Pedrinho não deixar eu farmar, eu não vou nunca. Olha, competição aqui, opa. Pera que eu tinha pegado uma build mó legal pra fazer aqui. Pai, eu vou lá no midin se chama saco do Dries, então. Não, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Não vai, não, 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 Pedro. Eu tô sem farm, Pedro, fica aqui. Pedrinho, os caras vão rushar aqui em mim. Eu tenho o E, Pedrinho. Fica sem feio, fica sem feio, rapidinho. Vou pegar o Red e já vou. Tá bom. Vai Pedrinho, vai Pedrinho, vai Pedrinho, vai Pedrinho, vai Pedrinho, vai Pedrinho. O Pedrinho é horroroso, né, mano? Ah, por que eu tinha roubado? Não roubei, que merda. Ah, mano, caralho, o Pedrinho é muito chato, velho. Não quero mais jogar com ele, não. Ah, e agora, e agora, e agora? Vai que eu vou puxar ele. Vem, 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 vem. Ih, eu tô sem, mano. Que merda. Nossa, Pedrinho, na moral. Como você é burro. Na moral, eu sou uma vergonha pro League of Legends nacional. Ah, isso sempre fui, né? É verdade. Cadê a pistola X-Tech? Eu quero essa. Revolver X-Tech. 40 de AP, causar de não campeão inimigo com ataque básico, ele truca-se, né? Legal. Olha o bicho verinho, velho. Sai de mim, chato. Ah! Cadê a maneira? Ah, deixa eu ver. Ela tá fazendo... SEXO! Olha aí, olha aí o batifilo da Double Kill. Não tô mais chorando, eu chorei. Tô aqui em silêncio, velho. Rodrigo, se você fechar a cimitarra mercurial, você... Você mata essa mina aí brincando. Porque ela não vai te dar dano. Vai nele, bichinho, vai nele, vai nele. Dá um charme nele. Dá um charme. Ai, socorro! Utei pra fugir, Pedrinho, você acredita? Sim. Tá aqui na bot lane. Vem por cedo. Tô chegando, trezeiro. Tô chegando, trezeiro. Tô chegando, trezeiro. Você errou. Ah, caralho. Dizia dos meus golpes. Deu um cara da puta. Tô sem mais, então eu tava ultimando. Eu matava agora. Vou voltar a base pegar a mana. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Nossa, tem medo de mim. Ah, eu vou fazer cajado, Pedrinho. Vou arruxar o cajado só pra... Vamos fazer dragão? Bora! Vem, Drizinho. Vamos comigo. Sobe um do bot aí pra ajudar. Não, não, não. Pode vir, pode vir, pode vir, Lucas. Não, não, não. Mas a gente mata mais rápido, velho. O tanco, vai. Peraí, deixa eu... Ih, mano. Dá muito dano nessa puta. Olha isso, velho. Quase muito boa. 3 horas depois... Marri! Finalmente, cara. Ai, machucou horrores esse filho da puta. Ah, velho. Não tá dando essa menina que bate, não. Você eliminou o inimigo. Sua ult é o quê? AP? Não sei. O que que é isso? Putz, cara. Poder de habilidade... André Perfeito. Você tem André Perfeito? Não, você tem... Poder de habilidade. Vou ver, vou ver. Então, tipo assim, o Q, o Q, o W... Tipo assim, o seu... Poder de habilidade é o seu Q, seu W, seu E, dá mais dano. Você tá fazendo dano. Ou seja, seu ataque básico é forte, tá ligado? Então, você tem que dar mais hit comum. É por isso que você não tá matando ela com a ult. Porque, na real, sua ult vai ter que só startar o bagulho. Entendeu? Entendi, entendi. A sua ult é só pra você pegar um cara fora de posição e ele não poder se mexer pra o seu time matar, entendeu? É, o seu negócio é ataque básico. Você vai matar a galera no ataque básico. Tipo, aí eu dei uma ult nela, a mina chorou ali. Não precisa matar no Pedrinho, deixa... Sai, vai! Tá bem. Então vamos embora, então. Se vocês dois são boas pra caralho. Quase, empatinho. Eu vi, eu vi, eu vi. A sorte é que eu acertei o E nela, velho. Senão o Pedro tinha morrido nessa. Ó o Pedro, ó o Pedro, ó o Pedro. Que dano, velho. Que dano? Olha, 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 olha. Oi? Olha que cagado. Olha a vida dele. Oi? Fih, aqui é tudo que eu falo. Esse meu cara, ele fiquei morto. Que dano, velho. Aham. Tem um Tarik vindo aqui pela direita. Tarik é fácil. Hummm. Comedor de Tarik. É claro! Meu Deus do céu! Cuidado, Lucas! Ei, f***. F***. Fracassado. Rodrigo, você tá indo pra cima de todo mundo sozinho. Segura um pouquinho. Eu sou f***, Patrícia, confia. Só vai. Arregou. Confia aí, tá correndo dos bilhos. Que loucura. Caralho, olha isso, cara. Eu não consigo tirar perto dela. Ai, calma, calma. Ela não morreu, ela não morreu. Calma, calma. Aí voltou. O que você deseja? Eeeeee! Biii! Nossa! Não, não é eu? F***, f***. Eu vou te matar, o sua piranha. Vai! Ah, mano. Sério, Ramos? É sim. Bom, o Pedrinho vai levar o inimidor de cima. Chato pra caralho. Quer levar dragão, Trisinho? Vem, Castanho. Vamos matar esse dragão. Aqui. Eu tentava fazer uma parada que eu não deveria. O inimigo foi inimigo. Ô, Tris, mas esse aqui vai ter que tancar. Não vou tentar, não. E eu tancar? Ficar mais na frente? É, dar o primeiro golpe. Aí ele vai bater em você. É! Nossa! Tem ruim aqui no Brasil. Vale a pena ficar formando ainda ou é muito pouco dinheiro agora, seu cup? Sempre vale a pena ficar formando. Sempre vale a pena. Ah, mano. Você não é tão bom assim. Você não é tão bom assim. Tem só lá os 5 ali, mas eles tem muito CC. Tem muito CC. Que do eles, né? Tem muito CC. Caralho. Você. Não é tão bom. 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 Nossa, essa mina é insuportável. É insuportável. Eu vou comprar essa porra e vou aprender a jogar com ela. Torra! Olha, olha essa bolota. Olha essa bolota, mano. Que bagulho escroto, velho. É verdade. Vou matar essa puta é agora. O Manu. É possível, mano. O Manu. Lá vem. Lá vem. Olha que arrombada, velho. Pegou no Castanha. Valeu, Castanha. O Castanha foi o escudo humano. Ô Pedro, o que o Blue dá? Não lhe interessa. Olha o pau quebrando pra... Eita, porra! Correu! Vai, Lucas. Vai, Lucas. Corre, Lucas. Vai pra cá. Ai. Não para, não para. Só agora só corre. Só corre. O que você consegue? Manu, eu vou tentar pegar essa Caitlyn, velho. Peguei o Sion. Vambora. O Sion morreu. Ai, esqueci dessa porra. Caralho, esqueci desse bicho, velho. Ó, ela tá mid aí. Cuidado, cuidado. Pera aí, eu vou começar a pegar ela daqui, ó. Pronto, morreu. Eu preciso concentrar meu ataque nela, velho. Eu consigo levar ela muito isso. Você derruba essa... Vem, vem, Castanha, vem, Castanha. Bate, bate, bate. Corre, 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 corre. Socorro! Tenta bater o máximo que você conseguir na torre, mano. Eu distrai esse filho da puta aqui. Ah! Não dá, não. Vou focar nessa piranha aqui. Olha isso, cara. Chego perto dela e morro. É, não. Quando ela chegar, afasta e me grita. Que eu finalizo ela muito rápido, mano. Cadê ela? Onde é que ela tá? Lá no céu. Ela tá... Ela tá morta. Ela tá... Vai voltar a base. Continua mid aí. Vamos, vamos, vamos. A gente leva os três inibidores. Derrubando essa torre, a gente leva os três inibidores. Ah, ele não tá ali. Ele não tá ali, ó. Tá full life. Cuidado, cuidado, cuidado. Ela voltou, vai. Vai, vai, vai. Vai no inibidor. Vai, vai, vai. Vai no inibidor. Vai, vai, vai. Vocês dois. Vocês dois batendo muito rápido, mano. Vem, 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 vem. Inibidor aqui, ó. Vem, 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 vem. Eu defendo do style. Aí eu... Boa. Agora lá no topo, lá no topo. Vamos, vamos, vem, 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 vem. Fudeu. Você foi inibidor. Que merda, hein. No, 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 no. Ah, eu vou voltar. Não, Tris, eu fiz. Ai, caralho. Desviei, porra. Cê é o bichão mesmo, hein. Ganhou, 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 ganhou. Vai, se vinga, se vinga. Não se vinga, não. Tá, pé. Ah, puta da Oriana. Eu vou focar nela, vou focar nela, vou focar nela. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, não deu. Finalizei. Não, não finalizei. Ah, mano, caralho, ele usou o Zonia, velho. E eu esqueci o meu Zonia. Eu tenho uma porra de um Zonia e não usei já nenhuma vez essa partida. Como você é burro. Chegou uma onda de Super Miner. Aliado, foi eliminado. Acabou, acabou, acabou. Lucas, foca na torre aqui, ó. Foca na torre. Ah, nem, nem bate no... Ah, já era. É, era. Nossa. Já é o bicho. Vitória. Deixamos ser sofrido por prazer. Foi lindo isso. Tchau.